Confira os destaques desta quarta-feira, 27 de abril, de Carinha de Anjo. Personagens vivem emoções diferentes. Rogério e Cassandra discutem, Gustavo faz convite especial para Cecília, Diana exige saber a verdade de Inácio e Frida e Bárbara criam novo plano, saiba qual. Nesta quarta-feira, 27, teremos muitas emoções na cidade de Doce Horizonte. Para começar, Rogério vai até a casa de Vitor, e dá de cara com Cassandra. Os dois ainda não se encontraram depois que a jovem descobriu, que foi o rapaz quem mostrou para o seu pai, o vídeo que mostrava ela, e Bruna na festa para maiores de idade. Rogério afirma que fez, o que fez pelo próprio Ben da adolescente. Cassandra, eu não vou te pedir desculpas, porque você sabe que eu não fiz nada de errado. A única coisa que eu fiz, foi te ajudar. Eu falei para o seu pai que adolescente é assim, diz. Na casa dos Lários, Gustavo pede para sua esposa viajar com ele para São Paulo. O empresário precisará ir para a capital para um evento especial da Rica Fé, e insiste muito para que Cecília o acompanhe. Na fazenda do internato, os ânimos estão bem aflorados. Frida discute mais uma vez com a amiga, mas recebe resposta. Quando você precisou, eu fiquei do seu lado, afirmou Bárbara. Porém, no dia seguinte, as duas fazem as pazes, e, para comemorar, decidem armar mais um plano contra Dulce e Maria. Aproveitando que a colega de turma, está animada com a gravidez de Estefânia, a dupla inventa que a madre superiora está grávida. Enquanto isso, Diana segue chateada com o Inácio e solta em direta sobre a necessidade dele ser sincero e não esconder nada da esposa. Como essa confusão vai acabar? Acompanhe em Carinha de Anjo, a partir das 21 horas e 30 minutos, no SBT. Deixe sua nota para a novela, e se inscreva no canal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.